TIAGO GRAVAÇÕES Amor, eu sei que o que eu fiz não tem perdão, mas preciso do teu amor pra provar que eu mudei. Não, saia daqui. Posso até perdoar você, mas voltar nunca mais. Sei que palavras são difíceis para eu te explicar. A dor que sinto em meu peito dói demais. Você brincou de amor, enquanto eu fui fiel a ti. Agora diz, está sofrendo e quer o meu perdão. Você já não tem mais espaço no meu coração. Você me enganou e com meu amigo me traí. Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão. Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão. Só quero um minuto. Só quero um minuto, tem que me assustar. Mas o teu coração não quer mais me amar. Sei que eu não mereço ter teu perdão. Me dá suas chances de provar então. Prova que eu mudei, mudei por teu amor. É raro, é humano. E hoje aqui estou pagando por meu erro. Ando sofrendo o amor. Cascido é viver longe do teu amor. Agora diz estar sofrendo e quer o meu perdão. Você já não tem mais espaço no meu coração. Você me enganou e com meu amigo me traí. Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão. Chora amor, chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão. Só quero um minuto, tem que me assustar. Pois o teu coração não quer mais me amar. Sei que eu não mereço ter o teu perdão. Me dá suas chances de provar então. Prova que eu mudei, mudei por teu amor. Erraria um ano e hoje aqui estou pagando por meu erro. Ando sofrendo o amor. Cascido é viver longe do teu amor. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí